Para falar mais sobre o tráfico de animais silvestres, nós recebemos a bióloga Cosete Xavier da Silva. Ela é coordenadora de Fauna e Recursos Pesqueiros do Ibama. Cosete, seja bem-vinda ao STJ Cidadão. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar desse programa. Cosete, quem é que perde com o tráfico de animais silvestres? A sociedade como um todo, porque quando tem o tráfico de animais, a gente perde a nossa biodiversidade porque está sendo retirada a fauna da natureza, as árvores estão sendo derrubadas, a mata sendo destruída para que possa se tirar o filhote. E também o próprio governo, porque a gente deixa de arrecadar imposto, deixa de ter uma criação legalizada e que gere emprego e toda essa cadeia produtiva do comércio. O STJ Cidadão foi às ruas para saber o que o povo tem para perguntar sobre esse assunto. Vamos conferir a primeira pergunta? Meu nome é Gildania, eu sou operadora de caixa. Se eu tiver um papagaio em casa, eu posso ser presa? Veja, não ser presa. É crime ter um animal silvestre em casa. Entretanto, o que acontece? Quando a fiscalização chega lá e pode ser o Ibama ou outro órgão ambiental, a polícia, eles apreendem esse animal e levam para uma instituição responsável para mantê-lo. Mas não, a pessoa não vai presa de imediato. Mas tem alguma sanção por causa disso? Ela vai receber um auto de infração, que vai ser julgado, lavrado pela autoridade administrativa, que pode ser o Ibama, pode ser a polícia florestal. E, posteriormente, ela vai ter um processo judicial que vai correr junto ao Ministério Público. Tem uma diferença para quem cria um animal e para quem trafica? Na lei, não. As penalidades são iguais. Rosete, mais uma pergunta agora. Vamos lá? Meu nome é Maico, eu sou cozinheiro e eu queria saber se eu, tendo algum animal silvestre em casa, eu poderia contrair algum tipo de doença. Veja, se o animal silvestre vem da natureza, ele foi retirado da natureza, pode ocorrer contrair alguma doença. Por isso que é importante que as pessoas busquem animais de criadores registrados. Me diz uma coisa, o traficante, ele se aproveita da ingenuidade das pessoas? As pessoas que moram perto da floresta para pegar esses animais? Acabam se aproveitando, porque as pessoas não têm conhecimento da legislação. O que é muito difundido é que é proibido matar animal silvestre, né? E isso vem, então não pode caçar, não pode caçar. Mas as pessoas esquecem que retirar da natureza não deixa de ser um ato de caça. Então, elas não fazem essa correlação e acabam indo na onda dos traficantes. As pessoas que moram no interior, elas sabem onde os animais se encontram. Então, para elas é fácil e, ao mesmo tempo, é um dinheirinho a mais que elas ganham, porque elas ganham muito pouco para retirar a natureza e não sabem do risco que correm se forem autuadas e pegas em flagrante. Cozete, a gente tem mais uma dúvida de um cidadão. Vamos ver? Meu nome é Edna, eu sou estudante e gostaria de saber para onde vão esses animais que são apreendidos, se eles conseguem sobreviver. Então, esses animais apreendidos, eles são encaminhados para centro de triagens, que são mantidos pelo IBAMA e por outras instituições autorizadas, ou então para criadores registrados. Muitos animais conseguem sobreviver, sim. Mas isso também depende de como ele está, qual é a situação de saúde dele no momento da apreensão. Então, quando você pega uma apreensão com 50 animais dentro de uma caixa, 50 pássaros dentro de uma caixa, existe um alto índice de mortalidade porque a temperatura dele corporal alterou e eles morreram desidratados, acabam tendo uma desidratação muito forte e morrem. Então, a sobrevivência do animal depende muito de qual é a circunstância da apreensão. Você tem alguma estatística, sim, por exemplo, de tantos animais que saem do Brasil, quantos chegam vivos lá fora? Veja, difícil de você mensurar porque são dados ilegais. Então, a gente só consegue fazer uma avaliação quando a gente faz a apreensão no mercado interno, dentro do Brasil. Então, se eu tenho uma apreensão de 500 animais e eles estão bem alojados, a probabilidade de óbito é baixa. Entretanto, se eu pego 500 animais que estão em caixas, mal acondicionados, há muito tempo sem alimentação e sem água, o índice de mortalidade pode ser alto. Cosete, faltam fiscais para fiscalizar aí? Veja, eu não acho que faltam só fiscais. A gente tem que considerar que não é só o IBAMA que faz essa ação. São os órgãos ambientais estaduais e também temos a polícia ambiental, a polícia militar que sempre está atuando nessa área. O que falta mesmo é consciência da população, de saber que, de não comprar um animal silvestre do tráfico. Por mais que ela tenha vontade, ela que opte por outro animal, um doméstico, ou então que ela busque uma alternativa, junto ao IBAMA, de comprar um animal de criadouro. O IBAMA autoriza a criação comercial dessas espécies. Então, não justifica ir buscar um animal do tráfico, porque ele está contribuindo para a destruição da nossa biodiversidade. É uma questão de educação. É um dos pontos, é uma questão de educação. Cosete, muito obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Obrigada.